Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Resident Evil Code Verônica. Essa aqui é a parte 3. E bom, pra me adiantar, eu já coloquei ali no baú aquelas duas metranquinhas que eu tenho, né? Que eu não vou precisar por agora. E vocês viram aí que no último vídeo eu fiquei de pegar algumas coisas porque eu não tive espaço, tive que procurar um save pra me organizar, né? Um baúzinho. E se eu fosse pegar as coisas do vídeo anterior, ele ia chegar em uma hora e meia e tudo, né? Então eu decidi pra deixar pra esse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Deixem o like se gostar. Compartilhem se possível. E tamo junto, véi. Vamos lá. Tem que desviar aqui dos cachorros primeiro. Gol de Verônica, como eu falei pra vocês, galera, ele é um jogo complicado. Mas, sabendo o que tem que fazer, dá pra sofrer menos. Bem menos. Mesmo apanhando bastante igual eu. Passo aqui. Vamos lá pegar o... O emblema azul lá. Correr da minhoca. Fugir dos cachorros aqui também. Pronto. O Steve já não tá aqui. Com o corpo do pai dele. Aqui eu já tinha pegado as coisas. Deixa eu ver o que era aqui mesmo. Acho que era a salinha do quadro aqui, né? Se eu não tô enganado. Aham, isso mesmo. Tem o Ink Ribbon ali, deixa eu catar. Pegar isso aqui também. Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu vou ter que ir lá colocar o emblema, galera. Se eu não me engano, a gente vai pegar o cartão azul. E é com o cartão azul que eu vou poder ir lá pegar o lança-granadas, pegar as coisas, né? Então nesse vídeo aqui, até certo ponto, eu só vou ir pegar as coisas. Eu não vou ir colocar as luggers lá na porta lá, ainda pelo menos. Não é o momento ainda. Isso tudo fazendo pra facilitar um pouco o jogo, tá bom? Porque se eu não pego essas coisas, eu me complico aqui no jogo. Corre, Claire. Corre, 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 corre. Bichão ali. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos lá. Eu coloco aqui, ó. Isso. Deixa eu entrar aqui na porta, que eu quero resetar os cachorros ali. E aí eles ficam deitados. Na hora que eu descer, dá tempo de eu correr melhor. Aí, pronto. E se eu descer com eles ali tentando pegar a Claire, me atrapalha, véi. Com essa porta aqui, eu vou ter que destrancar essa da frente aqui. Mas é só quando eu liberar as coisas com o cartão lá. Vocês já vão entender, já. Pronto. Pronto. Acho que esse aqui só dá pra liberar mais tarde. Deixa eu ver. É isso. Já quando eu ajeitar o negócio da ventilação. Correr aqui. Saiam. Ah, tá. Vejamos. Deixa eu ver. É, só tem uma porta aqui. Não tem outro caminho. Tá ali, eu já peguei o que eu tinha que pegar. Então, é aqui. Vamos pro... Deixa eu ver. 2F. Bora. Tá, aqui é onde a gente passou a Claire e o Steve, né? E... Acabou caindo os dois com o negócio quebrando. Ok. Então, é aqui mesmo. 2F. Soldado morto. Ó, mas eu não consigo passar em cima do corpo. Então, eu me lembro bem. Isso aí se levanta depois, essa coisa aí, né? Ó, aqui é aquela porta da onde tava fechada, onde tinha os cachorros. Aqui é um atalho. Pronto. Maravilha. Finalmente peguei esse atalho. Eu me lembro bem, tem coisa aqui ou não? Deixa eu ver. Vários comandos podem ter se fornecidos a partir daqui. É só aqui, então. Ó, os albinos. Relato. Uma criatura que foi criada através do T-vírus que foi injetado nos genes de uma salamandra. Fisonomias. Ó, esse bicho aí, ó. Semelhante a um anfíbio normal. O corpo dos anfíbios... Não, dos anfíbios não. Albinoides. Acho que é assim que se pronuncia. Mudaram, é mudarão de acordo com sua idade. Quando jovem, um albinóide é bem pequeno no tamanho, mas pode crescer bastante num certo período de tempo. 10 horas. Possui em alta mobilidade, além de ter capacidade de descarregar eletricidade. Essas características são notáveis quando estão sob a água e quando estão na forma adulta. Lembrem-se disso aí, viu? Guardem essa informação aí. Tá, não tem mais nada ali. Aí, ó. O segundo pra colocar lá. Aquela parte lá passando pelo submarino. Eu vou deixar uma erva aqui, pessoal. Eu acho que eu não vou precisar. Porque mais tarde no jogo eu vou... Pegar ela aí. Passa aqui, ó. Não tem mais nada não, né? Não. Acho interessante como o Code Veronica tem assim meio que duas campanhas, só que tudo numa coisa só. E ele linka certinho as coisas uma com a outra, né? Jogo de 2 mil, hein, gente? Fazendo melhor que o remake do 2, hein? Isso aqui, por enquanto, eu vou deixar aqui. Por enquanto. Tá tudo certo aqui. Agora a gente vai lá embaixo pegar o lança-granadas. No caso, eu vou utilizar os elevadores, né? Vamos lá. E aqui. Agora é B1F, se eu não me engano. Ó, B1F. Prontinho. Aqui eu já peguei a munição. Aqui é só mais tarde no jogo. Vamos lá. Vocês viram como eu matei todo mundo com o Steve, né? E trabalha menos pra Claire. Aí aqui, ó. Aqui. Nice. Aqui eu não lembro o que que é. Agora de cabeça. Eu já olho, já. Se eu não me engano, é pra cá primeiro? Deixa eu ver. Não. Confundi, confundi. Bom, aqui eu posso voltar depois que eu pegar... Como posso dizer? Eu pegar o lockpick, né? Pra pegar essa munição aí. Aí, balas de pistola. Eu vou catar. Eu ia deixar pra mais tarde pra pegar com o Chris, mas não. Ó, a peça de uma pistola colocada sobre a mesa. Não pode ser combinado com a M93R, que é a minha. Bom, o mais difícil eu já fiz, que é pegar o lança-granadas. Deixa eu olhar ali, que eu não lembro o que que tem aqui. Ai, ai, nossa. Quando eu ouvi o barulho dos dois andando. Meu Deus, que susto. Eu sabia que ele podia me acertar. Ele me acertou mesmo, cara. Que maldito, velho. É. Não vão ali, que ali não tem nada, tá bom? Se eu me lembro bem, é só dois bichos amarelos ali. Enfim. Eu não tinha certeza, por isso que eu fui olhar, né? Vamos sair daqui agora. Vou combinar aqui. Bora. Ó, o gás do dispositivo de congelamento está vazando. O dispositivo de ventilação está funcionando. É, não tem como eu vir pra cá agora, então... Hippie. Tá tudo certo aqui. Bom, agora sim eu posso ir lá pra mansão do Alfred, né? E ir colocar essas luggers. Pichãozinho aqui pra nós fazer, viu? Acho que é dois F, se eu me lembro bem. Ou era um F? Não, é um F, é um F. Tá, ok. É pra cá. Sai daqui, cachorro. Corre, Claire. Agora é pra mansão do Alfred. Se eu me lembro bem, vai vir aqueles bichos que esticam o braço, se eu não me engano. Aham. Só correr aqui, véi. Olha, que situação merda, viu, cara? Eu odeio ter que passar aqui toda hora. Eu vou ter que voltar ali depois pra entregar o remédio do cara, véi. Vamo lá. Ah, sim. Bom. É aquele sistema zoado do Verônica que fica respawnando um monte de zumbi, véi. É a vida fazer o quê? Tá morto aí, véi. Tá tudo lá em cima agora. Deixa eu subir, véi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Morreu? Morreu. Aqui, se eu não me engano... Ah, tá. Aqui é só depois. Aí o jogo esconde o zumbi pela câmera, cara. Eu lembro disso aqui do lado, viu? Deixa eu ver. Ah, vou dar um tiro nessa granada, né? Só pra eu matar mais rápido, véi. Vou poupar a pistola. Pronto. Bom, aqui, se não me engano, tem dois ainda ali embaixo. Que fiquem lá, então. Porque não vou gastar bala, véi. Vamo lá. Se eu me lembro bem, os cartões não vão ser usados nessa parte aqui. Eu tenho quase certeza que não vão. Eu vou guardar eles aqui por enquanto. Vocês que tem dez Ink Ribbon aí, ou talvez até mais do que eu, né? Se vocês não gastaram lá pra fazer o save. Salve o jogo nessa parte aqui, tá? E a partir daqui o jogo vai ficando um pouquinho mais difícil. Ah, sim! Quase esqueci. Eu tenho que levar isso aqui pra lá, né? Pera aí. Antes de pôr as Luggers, vamo colocar lá. Esse negócio pra adiantar, né? Pra mim não precisar gastar espaço depois, véi. É, depois eu só levo um só e não preciso perder dois espaços com... Com dois bagulho que tá faltando ainda. Quase que eu me esqueci disso. Vamo lá. Opa, não é aqui ainda não. É depois daqui. Pera aí. Vamo lá. Descendo. Galera, eu gostei do feedback ali do vídeo, o potencial de Resident Evil 5 Remake, né? Acho que eu vou fazer um do Code Verônica, já que vocês gostaram do vídeo, véi. Pegou bem mais acesso do que eu tava esperando. Juro pra vocês. Vamo lá. Pronto, colocamos o segundo aqui, né? Falta só um. Como eu disse, eu já coloquei logo esse aqui. Porque me evita de ter que vir aqui depois gastando dois inventários só pra colocar os dois negócios, véi. Isso aqui vai ser meio que um poupa-tempo, dá pra dizer? Deixa eu vir pra cá, que aí eu vou pelo outro lado. Isso. Agora sim colocar as Luggers, né? Eu falei que ia ter algumas coisas pra fazer antes de colocar elas, né? Mas foram 21 minutos pra pegar tudo e colocar as coisas no devido lugar. Agora é seguir em frente mesmo. Agora? 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 Transcrição e Legendas Emmanuel Vamos seguindo. Como é bom não ter inimigo atrapalhando, meu Deus. Pronto. Pronto. Pegar aqui. Easy. Uma antiga caixa de música. Ok. Janelona. Eu lembro que tinha alguma coisa aqui, velho. Eu tô enganado, mano. Deixa eu ver. Livros grossos estão todos alinhados aqui. Ok. Agora é só ir na tela ali do negócio, piscando aqui. Ó, alguma coisa está escrita neste memorando. Primeiro dígito, esquerda e esquerda. Esquerda e direita. Segundo dígito, esquerda. Depois o terceiro direita. E direita, direita, direita e quarto dígito. Não, não poderá redefinir durante o processo. Ó, parece que está desligado. Deseja ligar o computador? Sim. Ó lá. É. É. Tá, tá. Ó. Que�a. É. Se eu não me engano, galera, pra descobrir a senha, a gente tem que mexer lá na máquina, que aí vai dar uma numeração pra gente. Se eu me lembro bem, tá bom? Eu não vou falar que é 100%, eu vou colocar aqui agora pra saber com vocês. Eu me lembro, se eu não me engano, eu acho que era 1976 ou era 1978, eu acho que era um desses dois. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Se não for, eu tenho que fazer o puzzle ali pra mim lembrar. É, não é. Então vamos ver o puzzle aqui. Eu realmente não lembro, eu sabia decorado esse negócio aí. Ó, esquerda, direita, pra descobrir o primeiro, tá? Depois esquerda e direita, pra descobrir os outros dois. Depois o último, direita, direita, direita. Vamos lá. Ó, esquerda. Direita. Ó, um. Esquerda. Ó, um, nove. Direita. Sete. Agora é direita, direita, direita. 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 E mais uma vez. Hum, deu um de novo. É 1971, pelo que eu entendi? Deixa eu ver. Se eu não buguei aqui. Bom, eu lembrava que era 1907, alguma coisa, né? Mas acho que é 1971. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora é o negócio seguinte, galera. Salve-se quem puder aqui. Corre, Claire, que coisa está feia aqui. Corre, Claire, que coisa está feia aqui. Se eu me lembro bem, vai ter uns zumbis aqui, né? Deixa eu ver. Ah, eles não estão aqui agora, mas vão estar depois. E, nossa, eu deveria ter guardado esse lança-granatas. Eu não vou utilizar ele agora. Espera aí, gente. Deixa eu voltar. O problema ali é ficar desviando desse bicho aí. E não vale a pena gastar munição com ele, viu? Já avisando, já. Opa! Deixa eu guardar aqui. Isso aqui é pra me liberar um pouco de espaço, né? Que eu vou só usar a pistola e essa outra arma aqui mesmo. Vamos lá. Agora sim. 28 minutos aqui está ótimo. Nossa, quase. Vamos lá. Hora das bizarrice aqui agora. Olha o coração da Claire aí. Deu pra ouvir de longe a risada, né? Aqui é salve-se quem puder também. Ele errou. Mano, nossa. Olha a distância que ele se esticou. Que maldito, cara. Mano, o bicho se esticou da PQP só pra me bater, cara. Que ódio, viu? Eu odeio esse bicho, velho. Olha lá. Bom, agora dá pra me explicar por que que eu não levei lá o remédio pro cara pra ele me dar logo o lockpick, né? Justamente por causa disso aqui. Aqui vai vir morcego. E a gente tem que utilizar o isqueiro, né? Pra não levar dano. Senão a gente vai ter que matar eles, né? E não compensa gastar bala com eles. Coisas que eu queria saber quando eu joguei a primeira vez, né? Olha lá. Olá, meus amigos. Ataca aí, pode atacar, velho. Figuras de pedra estão colocadas aqui. Não há nada de útil aqui. Bonecas atentadoras estão sendo exibidas aqui, ó. Talvez estejam os gostos que residem aqui. É. E galera, essa porta aqui... Eu não lembro se era essa, mas eu lembro que vai ter uma porta que vai ter um bicho amarelo. E vai ter um arquivo do rank e tudo. Mas, olha, sinceramente, não vale a pena perder vida e gastar munição só por causa desse file, né? Ou por munição de flecha explosiva. Não vale a pena. Vamos por mim. Tem uma vela? Deixa eu ver se consigo usar aqui o isqueiro. Eu acho que não dá, mas... É, não dá, não. Nunca tinha tentado isso. Tá, vamos subir. Aqui não tem nada escondido. Bora. Por enquanto, nossa ameaça aqui é só os morcegos, velho. Olha lá, que maravilha, ó. Vem daquela boneca bizarra, gigante ali. Vem daquela boneca bizarra, gigante ali. A direla sonora boa, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente viu aí uma cena da Alexia, né, com o Alfred, entre aspas, né. Nossa, isso aí é uma... Olha, galera, mais pra frente eu comento disso aí, mas pra mim é uma das paradas mais bizarras do Code Verônica, né. Eu entendo que é um jogo japonês e tudo, né. Eles têm uma cultura diferente e tal, mas se fosse pra ter um remake do Verônica, isso é algo que eu mudaria no jogo, né. Essa parada envolvendo o Alfred e a Alexia aí, véi. É bem esquisito, véi. Ó, mais munição. Muitos livros, muitos livros. Uma simples pintura. Acho que eu já posso ficar com a pistola aqui na... equipado já. Vamos lá. Aqui. A caixa de música está trancada. O musical que estava dentro foi retirado. Uma safira azul está embutida através de uma abertura. Tá, ok. Móveis requintados, decora este lugar. Não dá nada de útil aqui. Olha ali, carta de mensagem. Meu querido irmão, acredito firmemente que a glória da família Ashford será revivida através de sua coragem e força como um honrado soldado. Sua sempre e fiel, Alexia Ashford. Ok, tem mais nada aqui. Parece ser uma escultura. Parece ser as costas de uma bela mulher. Vazar? É. Deixa eu ver se tem algo aqui. Acho que não, não, não. É só do outro lado agora. Tem nada. Tá assustado é que ela viu eles conversando aqui, né? Tá assustado é que ela viu eles conversando aqui, né? Ali é só mais tarde. Vamos na caixinha de música aqui. A rainha de vermelho e o rei de azul voltaram. O caminho abriu-se. Deseja parar? A música, sim. Olha lá. Justamente o que eu preciso. É chave de prata. Nossa, o bagulho caiu com tudo. Acho que vai respawnar a zumbi aqui agora ou é mais tarde? Eu não lembro agora. Tá, é mais tarde. Pior que essa chave de prata. Tô tentando lembrar onde é que eu utilizo ela. Há um emblema da família Ashford esculpida nela. Se eu não me engano, acho que é lá no início do game agora, né? Onde tá o... Não onde tá o cara na... Opa, pera aí. Não onde tá o cara na prisão, mas... Acho que é descendo pra lá e tudo tem uma porta lá que a gente tem que abrir lá, né? E... Pra poder seguir em frente no jogo. Se eu me lembro, era isso, né? Vamos lá. Deixa eu vazar daqui. Tá. Vamos correr. Ai, sai. Nossa. Meu Deus. Uh. Esse jogo aqui... Eu só não falo que ele é igual ao Resident Evil Zero, que o Resident Evil Zero é extremamente desbalanceado. Aqui tem bastante inimigo e tudo, mas... Dá pra lidar melhor. Né? No Zero é complicado, mesmo sabendo o que tem que fazer, velho. Tá. Os bumbis é só quando voltar aqui mais tarde. Vou correr aqui. Uh. Meu Deus. Ai, cara. Que ódio. Cara, toda hora esses bichos que esticam o braço. Tipo, tem dois ali da onde eu desci. Tem um lá dentro da porta vermelha do castelo. Tem esse aí. Já dão quatro. Tem mais dois ali no corredor. Cinco, seis. Sete com aquele que eu matei. Oito, nove com aquela sala que eu entrei errado lá. Mano, cê é louco, velho. É muito, velho. Deixa eu só ver onde é que usa esse negócio aqui, galera. Que eu não lembro mesmo. É bom que eu não lembre algumas coisas. Que aí pode deixar a experiência mais divertida pra vocês, né? Aí me dá um pouco de dificuldade aqui. Ah, tá. Beleza. Eu vim chutar essa porta, mas eu quero ir lá embaixo também. É pronto. Ah, isso aqui é bom. É muito bom. Piano antigo foi projetado pra ler as notas. Tá, tem que colocar. Isso aí eu lembro do negócio do piano. Ó, tem duas ervas aqui, ó. Vou catar as duas. Eu lembro que libera alguma coisa aqui, velho. Quando a gente resolve uma coisa aqui dentro da sala, velho. Dá nem pra ouvir os zumbis aqui do outro lado. Bom, lembra que é colocar o piano, ele toca e libera... Eu acho que é uma libélula que tá aqui, uma aranha. Eu não lembro. É um negócio aqui que a gente tem que pegar. Deixa eu ver aqui. Tá, calma lá. Deixa eu ver onde é que ele tá. Pô, ele tá bem na porta que eu preciso ir, mano. E aí, velho? Sai daí. Pronto. Preciso ir não, né? Eu vou conferir. Me corrigindo aqui. Vou conferir, velho. Ah, tá. Você não precisará mais da chave. Beleza. Tá, então eu não tava enganado. Minha memória não... Não me ferrou dessa vez. Essa aqui é só quando eu tenho uma chave dourada pra vir aqui. Deixa eu ver aqui. O que que era aqui que eu não lembro. Ai! Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom. Vou ter que olhar aqui depois o que que é, porque eu não lembro, velho, o que que tem ali. Eu não lembro se é importante matar aqueles dois ali, sabe? Mas acho que é ali, sim, porque é o único lugar que sobrou. Não tem mais pra onde ir. E eu ainda me machuquei ainda, viu? Que bicho maldito, velho. Bom. Voltar. A 43 minutos. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Ainda mais que eu me machuquei aqui. Eu dei um bom avanço, consegui até de forma boa passar lá pelo castelo ali dos Ashford, né? Tem bastante coisa ainda pra fazer. Esse início todo aqui do Cold Verônica, essa parte toda da Ilha Rock Forte aqui, é bastante vai e vem. Então vai dar mais trabalho pra mim até eu terminar. Talvez na parte 4 ou na 5 eu já esteja acabando, mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem estiver assistindo, comenta alguma coisa aí. Seja você que esteja vendo no futuro, muito tempo depois que eu já terminei a série, pode comentar. Que se a notificação do YouTube aparecer pra mim, eu vou responder, tá bom? Vou pegar aqui o negócio. Bom, é isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.